Você sabe o que fazer para evitar que a pintura do seu carro fique fosca? Então, eu mantenho ele sempre limpo, insero sempre que possível e mantenho a sombra. Não deixar sereno, no sol e lavar cada 15 dias, 20 dias, inserar. Sim, deixar na garagem, fazer uma lavagem, sempre inserar semanalmente. A exposição ao sol, ao sereno, a chuva e a poluição excessiva está entre os fatores que podem acelerar o processo de desgaste da pintura do carro. Mas outro inimigo da tinta automotiva é a sujeira. Realmente, esses dejetos, é constatado que existe uma química nisso, que ataca realmente o verniz da pintura. Se houver esses dejetos, realmente precisa do trabalho de um profissional. Não adianta querer raspar, polir, passar cera. Precisa um profissional analisar isso aí para ficar resolvido e não estragar a pintura. Para preservá-lo, João Mariano recomenda alguns cuidados na hora de lavar. Muitas pessoas cometem o erro de lavar o carro todo com o mesmo pano. O mesmo pano que usa para lavar embaixo, as partes inferiores do carro, onde há sempre um acúmulo de terra e areia, também esse pano vem e lava o teto do carro, o capô. Isso risca toda a pintura do veículo. Então, realmente, o pano tem que ser usado, mas só que tem que ser separado. O pano de baixo e o de cima, usar outro pano limpo. Mas e se nada disso adiantar, a solução, segundo o especialista, é optar pelo polimento. Para a eliminação de riscos que normalmente tem nas pinturas, o correto é o polimento. Isso é preciso procurar o serviço de um especialista. Escolher no comércio as pessoas que fazem esse trabalho de polimento nos veículos, que vai eliminar os riscos. Indo mais longe, se quiser, uma proteção de pintura, que é bastante importante. São produtos hoje que existem no mercado que vão proteger a pintura do carro das intempéries do tempo. E atenção! O procedimento deve ser feito em uma oficina de confiança, já que se o processo não for realizado de maneira correta, a camada de verniz pode ser danificada ou completamente removida. Então, todo cuidado é pouco.